E um homem de 43 anos foi preso, olha só essa história, na noite dessa segunda-feira por dirigir embriagado e bater em uma viatura da Polícia Militar Rodoviária, isso na SC-401 em Florianópolis. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele acabou batendo na traseira da viatura e ainda tentou fugir, mas foi perseguido pelos policiais que conseguiram fazer com que ele parasse. O motorista apresentava um visível sinal de embriaguez, o estado de embriaguez, admitiu que tinha bebido, mas não quis fazer o teste do bafômetro. Ele recebeu voz de prisão e aí as imagens para você cedidas pela Polícia Militar Rodoviária.